Salve, salve galera, vamos para mais um vídeo do canal, essa vez eu vou trazer de soco, meu irmão, como eu falei para vocês, estou treinando vários vídeos diferentes, esse é o terceiro vídeo de hoje, ou o primeiro, o segundo, não sei, mas vai sair no canal aí, então já vai deixando seu like, e lembrando que a loja de tampa já está com os moletom, galera, o link na descrição, lembrando também que eu faço live a partir de meia noite, todo dia com sorteio de cash, então 5k de cash, vários cupons de itens, então se você gosta de premiação, me acompanhar ao vivo, o link está na descrição também, azubu.tv.com.br, então como eu falei para vocês, estou treinando aqui no modo porrada, não sei se eu sou bom nisso, mas mano, estou treinando, vou trazer HMP de facto também esses dias, estou tentando variar, galera, para o canal não entrar na rotina, a única rotina que eu quero que entre é de vários vídeos aí que vocês gostam, né? Então vamos que vamos, chega logo aqui, ó, só socão na cara, hein galera, vamos lá, parece que eu sou bom mesmo, se eu fosse lutador, meu irmão, parece que eu fosse lutador, parece que eu fosse lutador, nossa, já ia tomar um socão e tombar, hein, velho, já ia desmaiar se fosse lutador, hein, mano, bora ver se melhorar essa porra aqui, não precisa de tanto áudio, velho, fica aqui já, bolado, cadê, cadê? Mano, eu era mó bom nisso, velho, eu era mó bom, mano, é para trás e para frente, quando o cara vier, tá ligado? Quando o cara vier na sua frente e socar, você vai, você dá o soco e ele só vai parar, se liga, pessoal, vem, bora, bora, vem, 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 vem só foda. Ah, mano, aí é foda, né? Ah, realmente, mano, até aqui eu tô realmente, mano, na moral, velho, é foda, mano, aí é foda, é clã, é foda. Headshot, porra. Caralho, velho. Mano, na moral, eu sou muito ruim de soco. Eu apanharia na rua muito fácil, velho. Puta que pariu, velho, pode ser real. Olha aqui, velho. Tentar parar de dar HS, velho, vou tentar parar de dar HS, vou se foder, vou acertar o cara agora, velho. Ali, ó, vou tentar parar de dar HS, vou acertar o cara, 3 barra 4, pelo amor de Deus, que gamepeirada aqui de soco, meu irmão. Vou meter socão nesses caras aqui, ó, só socão, só socão, vai. Só socão, só socão, meu irmão, só socão. Vou parar de querer dar HS nesses caras de soco aqui, vai ser só porradão na barriga agora. Só porradão no estômago, bora, meu irmão. Bora, meu irmão, só porradão, caralho. Porra de HS não, meu irmão. Vem cá, vem cá. Ih, filho da mãe, vem cá. Porradão, só porradão. Só porradão, não tem negócio de HS não, meu irmão. Só porradão, meu irmão, só porradão agora. Embalou, meu irmão, embalou, meu irmão. Agora sim, aprendi a jogar modo porrada. É porrada mesmo, é porrada no estômago, meu irmão. O cara fica logo com uma dor aqui que ele não consegue nem levantar no chão. Vamos lá, só porradão. Porra, caralho. Pô, os caras ficam atacando o flight, velho. Ah, velho, é foda quando os caras cagam, né, velho. Aí os caras dão uma cagadinha assim, é foda. E assim, é bom, será? Ah, assim é horrível, velho. Assim é horrível, galera. Modo porrada, velho. Caralho, meu irmão. Bora bater nos caras. Comi pra caralho, porque eu tô pesado, hein, galera. Porra, porradão, meu irmão. Porradão, meu irmão. Porradão. Ah, esses caras são muito bons de HS, cara. Olha aí, vocês passam o dia todo nisso, hein. Porra, comi pra caralho. Falou ali, Fox TSW. Meu Deus, cara. Nossa senhora, mano. Só pra pro Yuri Boyz aí, tamo junto, velho. É, mano, não vou ficar negativo nisso aqui não, hein, velho. Pelo menos não vou ficar negativo, hein, mano. Nossa, mano, senhora do céu. Como esses caras conseguem ser tão bons assim, velho, no modo porrada, mano. Certo, mas... É isso. Sou muito ruim no modo porrada, galera. Toma, galera. Toma. Toma. Eita porra, mano. Tem hora que, tipo, parece que a parada fica sinistra, tá ligado? Conseguiu acertar todo, mas tem hora que... Ó, realmente. Tá vendo aí? Tem hora que parece que, mano, o meu soco vira só no cérebro do cara, velho. Só puxindo aí, velho. Opa. Daqui vai pra onde? Tá muito apressadinho, hein. Toma. 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 Eita porra. Toma só porradão, meu irmão. Porradão, meu irmão. Eita, caguei, velho. Caguei cego. 18 barra 11, caralho, eu peguei, meu irmão. Tá embalando no porrada. Tá embalando no soco. Ah, olha isso, né? Era pra mim esse soco aí, velho. Tô com todo troncho, meu irmão. Todo troncho. Não era pra mim esse soco, não, galera. Pelo amor de Deus, velho. Eita porra, agora, mano. Os caras me cercaram ali e me comeram na porrada na rodinha, velho. Vale não isso aí, mano. Porra, show de porradeira ali, velho. Toma. Só porrada. Só porrada. Só porrada, irmão. Só porrada. Os doente jogando flash, porra, meu irmão. Tá, tá da hora, tá da hora, galera. Pode se divertir. Fala aí, galerinha. Vocês querem vídeo? Tem vídeo no canal. Modo até porrada agora, meu irmão. Tá caralho. Tá porrada. Vou solar todo... Falar nada, velho. Falar nada que dá é azar, mano. Isso aí, negócio de ficar falando aí. Viu aí, ó. Calma. Toma porrada. Toma porrada na cara. Vem cá, vem. Vem. Toma na bunda também, vem. Cadê os outros? Vem cá, vem. Toma. Toma porrada. Toma porrada, headshot. Toma aqui também. Toma também. Toma. Só soco. Só soco. Ah, manjei, velho. Manjei o modo de se... Manjei já, galera. Manjei. Só o HS agora, ó. Mano, manjei, velho. Caralho, manjei uma parada que eu acho que quase ninguém sabe, velho. É só dar um clique, velho. Assim, ó. É só um, mano. Não é dois, velho. Se liga. Se liga. É só um socão na cara, ó. Ó. Helmeta de proteção. Oh, não, velho. Manjei nada, velho. Manjei porra nenhuma. Manjei aqui e morri mesmo. Meu Deus, cara, aqui, velho. Vem, safado, vem, safado. Cara, eu tô... Mano, eu tô gravando isso aqui. Não tem muito comentada, né, velho. Cara, eu não paro de falar, velho. Você gosta de vídeo assim, galera? Não paro de falar. Parece um gasguita, velho. Mas tô na... Parece... Só porradão. Porradão. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Opa. Aqui não. Nunca perdi o X1 na porrada, velho. Nunca perdi o X1 na porrada. Nunca. X1 não, né, meu irmão? Porra, tem que honrar, né? X1 na porrada, não. Toma. Toma também. Neto é bom até no modo... Porra, eu sou bom nada. Só porque eu tô em primeiro, né? Cara, quer dizer que eu sou bom... Mais ou menos... Nossa, eu não sou bom não, velho. Isso aqui, mano. Não sou bom não, mano. Foda. Eu quero ver se você... Mano. Quem assistiu esse vídeo até o final, comenta assim. Ou assistiu até o final, velho. Na moral, eu quero ver quem vai assistir modo soco até o final. Porque, mano, não sei se é uma gameplay chata. Não sei se é uma gameplay diferente e tal. Então, mano. Só pra mim saber. Eita porra. Soco. Soco, mano. Caralho, batalhão aqui, moleque. Eita porra, mano. Eu tô andando de gangue, viado. Já vai andar de gangue já no modo soco, mano? Vamos acabar com essa gangue é hoje mesmo, velho. Nossa, na cara, hein. Na cara. Ah, mano. Na moral, velho. Que merda é essa, tiozão? Que merda é essa? Toma, cara. Toma, lacraia. Toma, lacraia. Aqui, ó. Chega aqui bolado. Toma. Morreu, velho. Me tira, mano. Ah, velho. Eu precisava que eu ia dar HS nesse cara, mano. Não dê HS. Tá de zoeira, né, mano? Que eu não dê HS nesse cara, velho. O jogo tá trolando o arde, velho. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Toma. Toma. Toma, lacra. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Aqui eu vou matar. Vou matar aqui, ó. Pá. 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 Socão. Só socou na cara. Socão, irmão. Segura aí. Segura o socão. Segura o socão. Segura o socão. Segura o socão. Só socou na cara. Aqui é só... Só UFC, meu irmão. Só papá. Papá, mano. Se eu precisasse lutar pra... Pra ganhar alguma coisa, eu tava fudido, hein, galera. Eu estaria fudido, hein, mano. 30 kills só, velho. Eita, porra. Não tem como chegar no modo... Um dia eu vou chegar no padrão 50 no modo soco, velho. Toma. Toma. Porrada, 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 porrada. Toma. Toma, 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 cega não, diabo, toma, 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 vem cá, volta aqui, volta aqui, safado, toma, porrada. Ai, bicho. Doida, doida, doida. Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo? Ainda. Calma. Mano, que isso? Parece que eu tenho uma facada. É galera, eu vou ficar top fag pelo menos. Olha aquele cara aí, 39 barra nova aqui. Ele é bom em que ele deu um cachorrão de soco. Acho que ele passou de... Ah, tô jogando isso, velho. Pelo amor de Deus, hein, mano. Eu de soco, tô uma negação, velho. Uma negação, uma negação. Uma negação, muito negação, velho. Não tá ligado. Mas tá bom, velho. Caralho, é isso aí, galera. 35 de frag, velho. Então é isso, galera. Mais um vídeo pro canal. Não esquece de deixar seu like, de passar na loja Stomper pra conhecer minha loja dela. Tá cheio dos moletons lá nessa época de frio. Já tá em estoque. E colar na live pra participar de sorteio de cash e de cupons de itens. Tamo junto, galera. Um salve pra todo mundo. Até no modo sol com o Neto fica top frag. Ah, mano, eu tento focar, né? Porque eu não joguei bem tão bem. Mas dá pra zoar, meu irmão. Tá doendo aqui, ó. Tá olhando pra mão aqui, velho. Então é isso. Fui! Tchau. Tchau.